Abre até porra Bom Vamos lá Pressão de óleo Tá bom Próximo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, esse foi o segundo vídeo, já dei uma melhorada no carburador, ainda preciso mexer mais um pouquinho. Isso sem estar no carro, sem andar, só de ouvido. Bom, resumir. Opala porra! 2305-2208, WT Preparações. Valeu!